O nosso caloroso bem-vindo ao Primeiro-Ministro de Portugal. Um Primeiro-Ministro com uma longa carreira europeia, na realidade um líder europeu, e que com o seu discurso acaba de nos provar duas coisas. Primeiro, que tem sido possível em Portugal mostrar que há uma alternativa progressista, centrada na resposta aos cidadãos, àquilo que eles pretendem, àquilo que eles aspiram, mas com o seu discurso ele também provou que tem uma visão ambiciosa e progressista para a nova fase do projeto europeu. E por isso, bem-vindo em nome do Grupo SND, o único grupo do Parlamento Europeu que incorpora delegações dos 28 Estados-membros. Sim, na verdade, a União Europeu está confrontada com novos desafios. E neste mundo polarizado, nós estamos envolvidos de tonos nacionalistas, e nós precisamos fazer sure que a União Europeu está se asserindo como um beacon de cooperação internacional e de uma agenda progressiva. Nós precisamos de uma acção europeia para responder à a mudança climática, para estabelecer novos negócios, para garantir que nós respondemos de forma adequada para a revolução digital e para a crise de migração e refugiados. Para isso, sim, nós denunos europeu escala. Mas, para responder adequadamente, nós precisamos garantir a unidade dos cidadãos europeus. E essa unidade pode apenas ser baseada em implementar o social europeu em um modo que crianças, jovens, jovens e homens possam lidar com o seu novo necessário. E o que está acontecendo com o social pilar é que, se você quiser implementar, realmente, nós também precisamos de conta sobre um poderoso social fairness que foi apresentado por a Comissão, mas nós realmente queremos implementar. Mas isso não é suficiente, porque se você quiser sustentá-lo, e também precisamos de um sistema de investimento para o futuro, para criar mais e mais e mais e mais jobs. E, me dá para a palavra, a verdade. Isso vai acontecer apenas se tivermos a propriedade. E a propriedade é, e você já referiu a isso, para ter um budgetado para o futuro, para ter um eurozão de volta para a convergência e financiar isso com novos recursos. E os novos recursos devem ser baseados em taxa. Nós, S&D, queremos ir para essas novas sources de taxa e eles devem ser baseados em que é produzido e não é benefício da União Europeia. Isso é o caso de large-scale empresas, digital economia, e isso é o caso de finanças transações. Então, essa é a nossa expectativa. Hoje, em parlamento, nós votamos a parlamentar posição na Europa para o futuro. E nós gostamos de contar com a clareza de apoio do governo do Português. Mas, exatamente porque sabemos que Europa precisa conectar com os cidadãos europeus, e nós queremos lançar uma debate de grande-scale em todos os cidadãos, em todos os cidadãos, locais, nacionais, europeus, para conectar com os cidadãos, para virar nossas propostas, para ouvir eles, e nós, S&D, vamos aplicar com nossos instrumentos para proporcionar essa grande debate. Porque nós temos um desafio de democrática, e o desafio de democrática pode apenas ser feito com grandes debates e entrega em direção do que os cidadãos realmente precisam. Obrigada. Muito obrigada. Aplausos